O samba de Almir Guinetto e Luversi, gravado por Zeca Pagodinho. Noite musical, lua cristalina, o universo canta pra você menina, guarda na retina o seu visual. Você me alucina, corpo divinal, eu não posso mais suportar a dor, sem você doçura, morro de amor. Não me diga nada, se me desejar, minha bem amada, basta um olhar. E eu e você, vamos viver juntos finalmente. E vamos juntar paixão, prazer, amando loucamente eu e você. E vamos juntar paixão, prazer, amando loucamente. Noite musical, lua cristalina, o universo canta pra você menina, guarda na retina o seu visual. Você me alucina, corpo divinal, eu não posso mais suportar a dor, sem você doçura. Morro de amor, não me diga nada, se me desejar, minha bem amada, basta um olhar. E eu e você, vamos viver juntos finalmente. E vamos juntar paixão, prazer, amando loucamente. Valeu!